Estenda a perna à frente, trabalha a sua linha média, isso, aí, e volta empurrando a alça com controle, isso, trazendo toda essa bagagem do repertório motor, mais duas, isso, e volta, mais uma, isso, circles agora, isso, vamos começar as pernas juntas e para cima, e da mesma forma, isso, você vai pensar em linha média, isso, em simetria, né, isso, e utilizar essas forças em oposição, para você se movimentar, para você se movimentar, isso, aí, voltou, vamos tirar as alças,